Dos cabelos lisos e dos olhos vermelhados Essa é a rainha, rainha compaseado Quando chega a noite e já começa a higienizar Trazendo a seda pra fumar e embrasar Ela marou a neção, ela marou a neção Uma mão apertando o bobo e na outra o vilão Ela marou a neção, ela marou a neção Uma mão apertando o bobo e na outra o vilão Uma mão apertando o bobo e na outra o vilão Uma mão apertando o bobo e na outra o vilão Uma mão apertando o bobo e na outra o vilão Uma mão apertando o bobo e na outra o vilão Uma mão apertando o bobo e na outra o vilão Uma mão apertando o bobo e na outra o vilão